Olá pessoal aqui é a Angela do canal editorial e hoje vou mostrar alguns recursos da timeline do ActivePresenter. O ActivePresenter é um programa que a gente utilizou para gravar um vídeo na outra aula, então esse vídeo que a gente gravou da tela eu vou estar editando ele agora, mostrando para você quais são os recursos da timeline. Então assim que você entra aqui você já vê que tem um cursorzinho, esse cursorzinho para onde você vai estar vendo o seu vídeo se você quiser e cortar onde você preferir. Então aqui logo no começo, digamos que eu queria cortar essa parte, eu vou clicar nessa setinha verde, vou selecionar onde eu quero que seja o início do corte e venho até o fim. Se eu quisesse por exemplo só cortar uma parte do áudio, nessa parte do áudio, eu ia clicar aqui selecionando essa faixa de áudio, talvez essa aqui também, e depois clicar em delete range e ele vai deletar só essa partezinha aqui e só do áudio. Mas como eu não quero isso, eu vou deixar tudo desselecionado, porque ele vai cortar tudo de uma vez, todos os áudios e vídeos que tiver aí. Aqui depois que eu clico em pesquisar, ele demora um tempão para carregar a página, então eu vou cortar também essa parte. É muito importante que você corte essas partes em que você demora um tempão, ou a página demora para carregar, alguma coisa assim, porque isso dá mais dinâmica para o seu vídeo. Então aqui em cima o que mais que a gente tem? A gente clica aqui para a gente poder ir assistindo o nosso vídeo, como que ele ficou. A gente também pode dar o zoom na timeline, para a gente ver com mais detalhes aqui. Ou você pode segurar a tecla control do seu teclado e rodar essa rodinha do mouse e aí ele vai tanto dar zoom como aumentar e diminuir, enfim. Quando você selecionar uma parte que você não quer, você tem a opção não só de cortar essa parte, você também pode separar essa parte onde está esse pequenininho aqui no centro, por exemplo. Então, para separar aqui, você clica em Split Audio e Video Objects, mas eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente fazer outra coisa. Então, se eu, por exemplo, pego só esse trecho, só esse trecho está ligado no meu vídeo, só esse trecho que eu quero, esse aqui que eu selecionei. Então, eu vou clicar aqui e ele vai cortar tanto a parte antes e a parte depois desse vídeo, ou seja, tanto aqui como aqui. Dá para fazer isso, essa parte aqui, tá? Esse aqui é bem bacana também, que ele vai inserir um silêncio. E ao mesmo tempo que ele vai fazer isso, ele também vai congelar a imagem da tela. Então, se eu colocar o cursor onde eu quiser que vai congelar a imagem da tela, aí vou pôr-me nisso, por exemplo. Porque eu vou falar um pouco mais, eu vou me apresentar, digamos assim. E ele vai colocar tempo, então você só precisa pegar esse tempo e mover ele para até onde você quiser, que ele vai ficar com a imagem parada aqui, tá vendo? Tá parada. Depois só que ela começa a se mover e seguir com o vídeo. Aqui a gente pode inserir as legendas do vídeo, se você estiver fazendo o vídeo aí, se você quiser inserir legendas, enfim. E aí eu vou editar, né, esse vídeo, posso selecionar ele aqui, não sei, e aí eu vou editar esse vídeo. No Custom Style, você pode vir aqui, escolher a fonte. Ó, uma fonte legal essa. Arial. Maior, assim. E aí vamos ver se o tempo, né, que essa imagem está aparecendo. Aí você vai adicionando as suas legendas, aí você clica de novo e coloca a outra legenda. Depois você pode diminuir, aumentar o tamanho, dependendo, né, para ficar de acordo com o tempo do vídeo. É isso aí pessoal, a timeline é bem simples, aqui a gente tem, né, o vídeo, o áudio, né, e conforme você for adicionando outras coisas vai aparecendo aqui. E se você quiser, por exemplo, esconder o vídeo, é só clicar aqui, bacana. Lembrando que para você aumentar e diminuir, ó, tem esse zoom aqui embaixo, tá, se você não sabe disso, porque eu dei muito tempo para descobrir isso, na verdade. Se você tiver alguma dúvida, é só escrever nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Os próximos vídeos vão estar aí, tudo numa playlist só, para você ver e assistir. Então, conforme eu terminar os vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto da playlist quanto do Active Presenter. Muito obrigado e até a próxima, valeu! Tchau!